Imagina só você viajar pra relaxar e voltar pra casa com duas medalhas de ouro na mala. Pois é, rapaz. Aconteceu com ele. E o sentimento é de felicidade, né? Eu treino todo dia pra isso, tive a oportunidade de tirar férias, vi que ia ter um campeonato lá, participei e pude ganhar ainda. O Tales resolveu viajar pra Europa. Foi lá curtir algumas cidades do velho continente. E aproveitou pra participar de uma competição de jiu-jitsu. E parece que no final das contas, deu resultado. Primeiramente eu marquei as férias, né? Aí eu fui lá e falei, ah, vou levar o kimono pra pelo menos conhecer alguma academia lá. Aí bateu uma curiosidade assim, ah, deixa eu ver se vai ter algum campeonato por lá. Aí coincidiu que dois dias depois que eu chegaria em Londres pras férias, ia ter o campeonato London Open. Aí eu falei, ah não, tenho que participar de qualquer jeito, não posso perder essa oportunidade. E ele literalmente não perdeu. Disputou o Open Internacional de Londres e trouxe dois ouros na categoria pesadíssimo e na categoria absoluto. Aquela que se enfrentam lutadores de todos os pesos. Mas não vai achando que foi do nada assim. O Tales se preparou pra isso. A gente resolveu falar com ele em um dia diferente de treino. Não de luta em si, mas de preparação física. Porque ele sabe muito bem da importância do físico na hora do combate. E o quão importante é estar 100% em corpo e mente. O diferencial foi treinar aqui o jiu-jitsu diariamente e a parte da musculação que eu faço de manhã. Então eu sei que eu dou o meu melhor fazendo isso. Então se eu fizer isso, ganhar tá ótimo. Se eu fizer isso e não ganhar, eu dei meu melhor. Agora ele já pensa nas próximas férias. Ano que vem quer ir pro Mundial nos Estados Unidos. Mas precisa conciliar a data da competição com as férias do serviço. O Tales quer estar por lá e aproveitar, assim como fez da última vez. E se possível, voltar com lembranças inesquecíveis na bagagem. Consegui, consegui. Passei bastante lá. Londres, Amsterdã, Berlim, Praga. Cidades maravilhosas e descansei e conheci lugares lindos. E voltou com a mala um pouco mais pesada. É, tava mais pesada duas medalhinhas. André Bastos para a Rede Vida de Televisão.